Bom dia gente, hoje eu vim aqui de volta sempre com o meu tema da semana que é L'amour e hoje eu vou falar dos grandes casais, das grandes relações amorosas que mudaram o mundo ou não mudaram ou que foram importantes na história do homem Pronto, agora eu vou dar alguns exemplos para vocês de relações que foram importantes para a humanidade E falando de amor, falando de casal, não poderíamos esquecer do princípio do princípio, não é? Com a história de Adão e Eva A história de Adão e Eva é uma grande história de amor, é a primeira história de amor entre um homem e uma mulher que deu a origem à nossa história É a história de um homem e uma mulher no paraíso, no paraíso tão delicioso que eles viviam nu Era puro, era um paraíso puro Eles não precisavam de trabalhar, só precisavam mesmo de ficar deitados na grama, com um galinho de mate na boca Tranquilos, sem preocupação, era o paraíso, o jardim de Edém Mas de repente, a mulher, porque as mulheres são danadas A mulher, Eva, oferece a maçã a Adão E nesse paraíso, nesse jardim de Edém, existiam duas árvores Deus colocou uma árvore e colocou uma outra árvore A árvore do bem, a árvore da vida e a árvore da sabedoria Eva e Adão poderiam desfrutar de tudo no paraíso, da árvore da vida Mas era proibido desfrutar da árvore da sabedoria Se a gente tudo estivesse lá, era exatamente a mesma coisa É permissão e proibição As duas leis antagônicas da humanidade Então, essa árvore da sabedoria Que alguns dizem que é a maçã Outros dizem que é uma grenada, a romã Ou o figueiro, né? Mas em todo caso, vamos ficar com a história da maçã Pra ficar mais na realidade da história E Adão e Eva não poderiam comer Não poderiam comer a árvore da sabedoria, a maçã E o que a danada da Eva faz? Encheridinha como ela, ela ofereceu a Adão o fruto proibido Vocês imaginam? Pronto, aí depois disso Acabou-se a tranquilidade do homem Os homens não vivem mais tranquilos Desde essa história de Adão e Eva, né? Deu pra Adão comer Aí pronto, depois disso Desobedecer a Deus E agora a gente tem que suar sangue e água Pra poder comer o pão de cada dia Tá vendo a força do amor que é capaz de fazer com a gente E eu não sei como é que a gente pode ser feliz em amor Porque as coisas já começaram mal, gente E a gente leva essa culpabilidade com a gente até hoje Outra história de amor que também mudou a destinação do homem É a história mais perto da gente de Ben Laden Ben Laden, o inimigo número um dos Estados Unidos E um certo dia as forças navais americanas Vai lá na casa de Ben Laden Onde ele tava se escondendo O mundo todo procurando por ele E ele escondidinho numa casa De repente a força naval Entra na casa de Ben Laden Em 45 minutos tava tudo liquidado Ben Laden estatalado por terra Morto E os Estados Unidos Cantando vitória Porque tinha pego o inimigo número um Dos americanos E de quem é a culpa de tudo isso? A culpa de tudo isso É de uma ex-mulher de Ben Laden Rancorosa Ciumenta Morre de raiva Porque parece que ele tava com outras Aí pronto Entregou ele os Estados Unidos Disse aonde era que ele tava escondido Pra vocês verem que mulher ciumenta E mulher com raiva Pode fazer muita coisa Pode transformar a história do homem Uma outra história É a história de um político francês Lá dos lados de Paris Isso aconteceu em 1889 Era um tal de um Georges Boulanger Georges Boulanger Tinha acabado de ganhar as eleições Como deputado Na cidade de Paris E todos os seus cabos eleitorais Desceram na rua Foram festejar a vitória de Georges Boulanger Fazendo a maior festa La Champs-Élysées Cheio de gente Todo mundo festejando Só faltava o tal do Georges Boulanger Aonde passou Georges Boulanger? Georges Boulanger Ele desapareceu Escafedeus Ninguém encontrava mal o tal do homem E vocês sabem Aonde o tal do Georges Boulanger Se encontrava? Após saber que ele tinha ganho as eleições Como deputado de Paris Ele desapareceu Lá para o departamento do Puy-du-Dôme É um departamento que tem aqui na França Encontrar a rapariga dele Encontrar a amante dele Ele tinha um amante E ele era doido por essa amante Aí no lugar de ficar com o seu povo Quem fez tudo para que ele ganhe Festejando a sua vitória Não Ele foi embora para a casa da amante Para satisfazer seus desejos ardentes E ele levou no babau Porque o pessoal revoltado Queriam pegar ele E ele se escondeu E foi embora morar lá na Bélgica A Bruxelles Desapareceu Pediu asilo lá na Bélgica Porque ele ficou considerado como um traidor Agora vamos partir para o lado da mitologia grega Como acabamos de falar de Paris Vamos falar da história de Paris Paris, o príncipe de Troia O príncipe de Troia É que a deusa Afrodite Ela prometeu dar a mulher mais bonita Ao príncipe Paris E acreditando nessa história Lá vai Paris para a cidade de Esparta Chegando lá Com quem ele encontra? Ele encontra Helena Helena quando ela vê Paris Se precipita sobre Paris E abraça E beija E cai perdidamente amorosa de Paris O príncipe de Troia E Helena louca apaixonada por Paris Deixa a filha Deixa o marido de Meneslau E vai embora para Troia Com Paris O pobre de Meneslau Humilhado Decepcionado Porque se tornou corno Pegou o irmão dele Agamemnon E direção Troia Chegando lá em Troia O que é que acontece? Ele revoltado Começa uma guerra E essa guerra vai durar 10 anos Somente por causa da bela Helena E segundo Homero De quem é a culpa? A culpa é de Eros O deus do amor E o amor é tão grande Que até mesmo uma religião Foi criada por causa do amor É a famosa história do rei Henri VIII Da Inglaterra Em Rio VIII Ele caiu doido Perdedamente Apaixonado pela A bela Anne Bolena E quando a igreja católica Lá em Roma Sabe que ele está apaixonado De Anne Bolena Pronto Aí aquele seísmo O mundo caiu E o pobre Henri VIII Ficou doido Sem saber o que fazer Conflito com a igreja católica Apaixonado pela Anne Bolena E o pobre não sabia mais o que fazer Aí puff Criou a igreja anglicana Pra poder ficar tranquilo E viver o amor dele Tranquilamente Sem a pressão de Roma Também lá perto da gente Já no Brasil Tem a história de Dom Pedro Filho de Afonso IV É rei de Portugal Em 1355 Dom Pedro fica louco Irado Porque ele soube Que o pai dele Tinha matado A mulher da vida dele O grande amor Da vida dele A bela Inês de Castro E no dia Que Dom Pedro Assumiu o trono Ele mandou matar Todo mundo Que estava envolvido Na morte De Inês de Castro Somente por vingança Porque Inês Era o grande amor Da vida dele E haja chumbo Por todo lado Todo mundo morreu Sem esquecer o peronismo Lá na Argentina Graças também a uma mulher Eva Perón Casada com Juan Perón Eva Perón Era uma mulher tão inteligente Que transformou esse homem Tem muita gente que aprecia Tem gente que não aprecia Mas a realidade é que Eva Perón Transformou seu marido Em um bem feitor Da nação E partindo lá Para os Estados Unidos Em 1958 A história de Richard E Ingrid Loving Era a história De dois amigos De infância Dois adolescentes Que eram apaixonados Desde óbvio E cresceram assim Apaixonados Um pelo outro Mas infelizmente Eles não poderiam Muito assumir esse amor Porque era proibido Nessa época Que um branco Se case com um negro Richard sendo branco E Ingrid era negra Mas um dia Eles quebram todas Essas leis E se casam No distrito De Colômbia Nos Estados Unidos E um dia Eles decidem Voltar para Virgínia No caminho Eles são parados Por um xerife Que dá alta Dizendo que eles estão presos Porque fizeram Violação à lei Um casamento Com raças diferentes E a partir daí Eles foram condenados A um ano de prisão E durante todo esse tempo Que eles passaram em prisão Eles se bateram Eles reivindicaram O direito deles E em 1967 O tribunal americano Declarou como Anticonstitucional A proibição de casamentos Entre pessoas De cor diferente E a partir de lá Branco pode se casar Com negro Jovem com velho O amor com heterô E todo mundo É muito mais liso Mas foi preciso O amor de Richard e Ingrid Para transformar A lei americana E para terminar Eu só quero dizer Que o amor É uma arma Redutável Os antigos Consideravam o amor Como uma divinidade Do inferno Que o amor Torna os homens Doidos E os antigos Também pensavam Que o amor Era uma doença Para os gregos E romanos Eles pensavam Que o amor Era um desfuncionamento Da alma Eu vou parando por aqui Porque na realidade Tem muitos Muitos e muitos Casais Que foram símbolo De qualquer coisa Em nome do amor A gente pode citar Bonnie e Clyde Rodin e Claudel Aqui na França Salvador Dalí E Galá Jean Paul Sartre E Simone de Beauvoir E por aí vai Né gente O amor Pode sustentar o mundo Pode transformar o mundo Mas também Pode fazer Tudo desmoronar Vou ficando por aqui Amanhã eu volto de novo Bisos a todo mundo E vive o amor Vive a passion Tchau Tchau